Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nessa quinta-feira pela manhã, sempre falando de Vasco. E antes de eu trocar uma ideia com você, eu já vou pedir aquele favor que eu sempre peço. Por favor, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho aqui tem pelo menos um grupo de Vasco. E o tema de hoje eu sei que é um pouco polêmico. Tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar. Então é importante compartilhar para ter uma ideia do que é o pensamento do torcedor vascaíno em relação a essa minha ideia. E depois, deixe aí embaixo, nos comentários, aquilo que você imagina, torcedor, que eu sempre faço ler tudo. Tudo aquilo que é colocado aí embaixo, eu procuro ler para aprender também com você. Torcedor, olha só, domingo o Vasco faz um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro, que a gente até pode falar que é um confronto direto pelo G6. O Cruzeiro, que vem aí com essa troca de treinador, o Fernando Seabra. Aliás, só no futebol brasileiro, né, que você demite um treinador, estando aí às portas de ser semifinalista da Sul-Americana e estar fazendo uma campanha bem justa no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas enfim, esse é um problema do Cruzeiro, não é um problema do Vasco. E o que eu penso para esse confronto de domingo é isso que eu coloquei hoje na capa desse acordo. Não é uma questão de poupar jogadores para o confronto de domingo. É uma questão de testar uma formação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Galo. O Galo, que ontem à noite eliminou o tricolor das Laranjeiras. Pena, né? Uma pena muito grande. Nós que trabalhamos e falamos e torcemos para times cariocas, é uma pena que o Fluminense foi eliminado aí da Libertadores. Deixa eu até limpar um pouquinho aqui. Mas enfim, e esse Galo ontem à noite deixou claro que tem um poderio ofensivo grande. O primeiro tempo ontem foi um amasso completo. Era para o Galo já ter resolvido a sua vida nos primeiros 45 minutos. E olha como é interessante o futebol. No segundo tempo, que houve aí basicamente uma trocação, o Galo conseguiu fazer dois gols. E no primeiro tempo, que só deu o Galo, o Galo não conseguiu abrir o placar. Onde eu quero chegar com esses ajustes e com esses testes que eu acho que o técnico Rafael Paiva deve fazer no domingo? Se o Vasco entrar com a postura que o Vasco entrou nos últimos jogos, mesmo tendo a ciência e a noção que eram adversários de um bom nível, o Vasco termina o confronto negativamente nos primeiros 45 minutos da Arena MRV. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou recapitular aqui para você, torcedor, os últimos cinco jogos do Vasco. O jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, em que o Vasco fez um primeiro tempo horrível e venceu de virada no segundo tempo. O primeiro jogo da Copa do Brasil em São Januário, que o Vasco novamente faz um primeiro tempo horrível, sai atrás e consegue aí na segundo tempo a virada. Depois veio o jogo contra o rival, que o Vasco também fez um primeiro tempo abaixo e acabou empatando no finalzinho, no último lance aí com o Coutinho. Aí nesse meio tempo teve o jogo com o Atlético Paranaense também pela Copa do Brasil, o jogo de volta, que o primeiro tempo o Vasco estava perdendo de 2 a 0 no 11 contra 11. Depois o Rayan foi expulso, já no final do primeiro tempo, em que o Vasco consegue o gol. E no segundo tempo foi aquele Deus nos acuda que todo mundo já sabe. E no último domingo, mais uma vez, o Vasco teve aí muita dificuldade para encarar a equipe do Palmeiras. Se bem que o Palmeiras também, no primeiro tempo, não ameaçou tanto assim a equipe do Vasco. Inclusive, até o Rayan falhar e sair o gol do Palmeiras, ninguém tinha acertado a casinha de ninguém. Era um jogo de zero finalizações até então. Depois disso, o Palmeiras ainda colocou duas bolas na trave do Vasco. E o Vasco teve aí de chance real, basicamente uma cabeçada do Verrete, em que o Everton fez uma grande defesa. E ainda no primeiro tempo, um chute de fora da área do David, que talvez, se fosse um pouquinho mais acima, o Everton não acabaria chegando na bola. Então, torcedor, o que eu penso é o seguinte. O técnico Rafael Paiva precisa fazer ajustes e testes para que essa equipe do Vasco possa agredir mais o adversário. O Vasco vem fazendo alguns, primeiro tempo, muito abaixo. Todos esses jogos que eu citei para você aí, nesse recorte, o primeiro tempo do Vasco não foi bom, não foi legal. O Vasco, em nenhum momento, conseguiu ter aí as ações do jogo para poder, nesse novo termo, machucar o adversário. Muito pelo contrário. Muita dificuldade. Se tem algo que eu posso aplicar essa dificuldade que o Vasco tem, é a ausência do Hudson. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma perda gigantesca para a equipe do Vasco. O Hudson era o termômetro dessa equipe. Ele sabia o momento de acelerar, ele sabia o momento de segurar, ele sabia o momento de trabalhar entre linhas, mas ele sabia o momento de chutar no gol. Um jogador que faz muita falta e o Vasco perdeu ele no momento crucial da temporada. Inclusive, até espero que a recuperação dele esteja indo muito bem para no ano que vem poder contar com esse jogador na sua plenitude, que é um jogador que eu gosto muito. E com essa característica no nosso elenco, a gente não tem. A gente tenta ter a noção que, quem sabe, o Domingues, o suíço, possa fazer essa função. Eu, particularmente, gostaria de ver o Domingues Domingo numa outra função. Numa função de segundo volante pela esquerda. Um cara com essa dinâmica, com essa velocidade, com essa pegada, eu acho que poderia ter esse teste aí no meio de campo ao lado do Hugo Moura. Dava uma segurada no Esforza. Ou, então, segura o Esforza e coloca o Matheus Carvalho. Porque no confronto da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro, a gente não vai poder ter uma equipe tão lenta do lado esquerdo. A gente não vai poder montar um tripé aí, por exemplo, se o Léo for para o banco, com o João Vitor, Maicon, Esforza e Piton. A gente vai ser atropelado por aquele lado ali. Porque o Atlético tem vários jogadores de qualidade e de velocidade. Se bem que, com a contusão do Bernard, eu acho que esse Atlético vai mudar um pouco o modelo dele. Pode continuar com os três zagueiros, mas lá na frente não serão mais dois atacantes. Eu acho que serão três atacantes. Um 3-4-3. Então, se for esse 3-4-3 aí com o Hulk de um lado, o Paulinho do outro e o Daverson, que ontem acabou aí mudando a história do jogo por dentro, a gente vai precisar ter uma contenção mais forte, uma pegada mais, sabe? Não dá para a gente ter a moleza que a gente tem hoje. Principalmente na transição defensiva. Então, alguns jogadores que eu gostaria de ver no jogo domingo, o Maxime, como eu já falei aqui para vocês, no meio de campo, eu gostaria de ver muito o Vitor Luiz, nessa lateral esquerda do Vasco. E eu não estou aqui afirmando que o Piton precisa ir para o banco. Não é isso. Só que em determinados jogos, eu percebo que falta força essa lateral esquerda do Vasco. Porque o Piton, basicamente, ele vem aparecendo nos últimos jogos quando ele consegue colocar a bola na cabeça do Verrete. Quando ele não consegue botar a bola na cabeça do Verrete durante 90 minutos, o Piton meio que passa em branco. Não tem um jogo de associação por dentro, não tem uma boa marcação, muito pelo contrário. Contra o Atlético Paranaense, levou duas bolas nas costas. Então, assim, esses ajustes que eu gostaria de ver na equipe do Vasco são em determinadas posições. Outro ajuste. A gente vai precisar machucar esse galo. E para machucar esse galo, nós não temos uma posse de bola limpa, uma posse de bola técnica da nossa equipe. A gente vai precisar de velocidade. Então, acho que já passou da hora da gente ver o que o Emerson Rodrigues realmente pode entregar para essa equipe do Vasco. Eu colocaria ele de titular já na ponta direita. Inclusive, ontem à noite no News, eu já gravei um vídeo. Para o Flávio falando sobre isso. A gente precisa dessa profundidade, disso que aconteceu nos últimos 20 minutos contra o Palmeiras. Que o Vasco conseguiu ter essa força, essa profundidade pelo lado direito. Então, torcedor, basicamente o que eu penso é isso. Não é que domingo o Vasco precisa poupar os titulares, botar a equipe em reserva pensando no confronto. Não. O Vasco tem que ir com a maioria dos seus titulares. Agora, começar a fazer ajustes nessa equipe. Pensando já no confronto dessa quarta-feira. Porque esses ajustes não são só por ser uma semifinal de Copa do Brasil. É por aquilo que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos. Que o seu rendimento, principalmente no primeiro tempo, está bem abaixo. E para encerrar aqui, algo que me incomoda demais no Vasco. É a linha defensiva do Vasco ficar sempre tão preso atrás. Talvez pela pouca velocidade do Maico. Talvez pela dificuldade do Pintone na recomposição. O Vasco tenha medo. O técnico Rafael Paiva tenha medo de empurrar um pouco essa equipe para frente. Porque tem dois jogadores, ou até mesmo três, que sofrem demais com essa postura do Vasco. Payet, David e Verrete. São jogadores que não têm, na sua velocidade, aquilo que um jogador apresenta no seu cartão postal. O David, num sprint de 15 metros ali, até ajuda bastante. O problema é que o David está vindo buscar a bola lá atrás. O Payet está vindo buscar a bola lá atrás. E o Verrete, quando sai do meio de campo que alguém pega para ele fazer esse facão, não é a praia dele. Aliás, ele chega até a passar vergonha em alguns momentos. Então, se o Vasco conseguir, de alguma maneira, tirar um pouco essa equipe lá de trás para dar um pouco mais de conforto para esses três jogadores, eu acredito que é algo que o Vasco deve fazer sim. para esse jogo de domingo. Beleza, torcedor? Concorda? Discorda? Enfim, deixe o like, compartilhe nas suas redes sociais e coloque aí embaixo o que você imagina que deve ser essa equipe do Vasco para o confronto do próximo domingo. Eu vou dar uma prévia aqui. O meu time, Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo, e Vitor Luiz um tempo, e Piton um tempo. Começa com o Piton, depois o Vitor Luiz. No meio de campo, Hugo Moura, Maxime, ou Matheus Carvalho, Emerson Rodrigues, Verrete e David. Esse é meu time aí. Ou então, quem sabe até, se quiser deixar o Maxime jogar de pé trocado na extrema para tentar ver se ele consegue executar o que o Watson faz, segura o David e coloca o Emerson Rodrigues do outro lado. Porque a gente precisa dessa profundidade que o David não tem característica para dar. O David é um segundo atacante para ir por dentro. Beleza, torcedor? Tamo junto. Um abraço. Programação hoje extensa aqui. Tanto no Avemais, como também na Atenção Vascaínas. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto